Fala galera do Mobi Auto, estamos aqui em mais um Primeira Partida, quadro este que a gente traz os principais lançamentos ou novidades que podem chegar no Brasil em breve. Aqui a gente está no Festival Interlato, vocês podem ver aqui no stage da BYU-ID, exatamente com esse carro aqui que já está registrado no Brasil, o Feng Chau Bau ou Bau 5, que é um carro de uma submarca, na verdade do grupo da BYU-ID, que traz modelos off-road bem mais refinados e bem interessantes. Eu vou mostrar todos os detalhes para vocês a partir de agora aqui na Mobi Auto. Bora lá? Olha só, bora falar do visual dele, Bau 5, é um carro que tem a mesma plataforma aqui da Picape Shark, plataforma chassi com bateria poplada, é um carro que tem seus 4,89m de comprimento, você tem aqui um porte bem interessante, você tem um visual mais quadradão, inspirado a uns Land Rover, mas de qualquer forma, apesar de ter esse desenho mais que lembra os Defender das antigas, enfim, ele tem um visual autoral, o pessoal está brincando lá dentro, lá com suspensão pneumática, pode ver o carro subindo e descendo aqui, é um carro que tem uma proposta off-road bem interessante. Faróis aqui, destaques agora visuais dele. Faróis com assinatura em LED, como podia deixar de ser, projetores aqui duplos, detalhes com essas 4 aletas de LED, esses 4 retângulos que a gente tem aqui, lembrando também que tem essa assinatura em LED na grade inteira, como você pode ver, tão mega só aqui no Festival Interlato, mas bora lá conhecer os detalhes dele. Lembrando, esse logo aqui, que você está vendo, é da Feng Xiaoban, é uma submarca off-road, proposta mais refinada, do grupo P.O.I.G., e a gente não sabe ainda se vai vir com essa submarca aqui para o mercado brasileiro, a gente não tem muitos detalhes ainda, mas a gente pode adiantar para vocês que vai trabalhar uma faixa de preço mais premium para o mercado brasileiro. Vale lembrar que para especificação para o mercado externo, mercado chinês, esse carro traz um motor 1.5 turbo híbrido, é que traz aí os 680 cavalos de potência e mais de 77 kg de torque, potência para dar e vender muita força aí, por mais que tenha todo esse desempenho, é um carro aqui muito focado no off-road, então você vai ter muita força aqui para você superar obstáculos como aqueles lá aqui no Festival Interlato, a gente tem aqui vários obstáculos off-road, subidas de pequenas montanhas, caixas de ovos, enfim, também é um exercício que você vai poder fazer aqui no Festival, no caso do Balsinho, olha só, naturalmente, para vocês verem bem interessante também, visual muito bem acertado, e olha só, rodas de 20 polegadas, calçadas com pneus 275, 55, que chama atenção, até meu colega Vini aqui, o Vinícius aqui da Mobilto, atentou muito bem, olha o tamanho do disco de freio desse carro, é um carro bastante pesado, a gente pode esperar uma faixa de ação de 2 toneladas aqui de peso, e aqui detalhes para as molduras, as caixas de roda também aqui, bem destacadas no carro, com visual muito mais retrô. Então, galera, ali, olhando o carro por dentro, daqui a pouco eu mostro para vocês, olha só, detalhe também do logo da FENCHAOBAU aqui na lateral também do carro, detalhe também dos vincos que você tem aqui, bem destacados, que deixa o carro muito mais destacado, mais largo visualmente, efeito estético padrão que a gente vê na indústria, os carros com visual mais retrô e tudo mais. Lanternas, olha só, lanternas, funcionatório bem interessante também, LEDs com efeito 3D, com visual muito bem acabado também, e como a gente podia deixar a gente ter aqui, a gente tem também aqui o porta-malas, o porta-malas é gigante aqui, um puto espaço interno, a gente tem aqui também o carregador aqui, localizado na parte de baixo, e também aqui kit de reparo, então é bem interessante também, tem luzes aqui de LED aqui nessas duas partes, para iluminar muito bem, detalhes também que a gente tem um desembaçador aqui nas laterais também, juntamente aqui da parte traseira do carro, é bem interessante também, é, você tem aqui o estepe traseiro, clássico, né, o estepe traseiro, é um típico carro off-road, mas você tem um estepe traseiro bem destacado aqui, também para você ter um espaço mais reservado para o porta-malas, para não perder espaço no caso, o embaçador traseiro é um logotipo repetido também, aqui no estepe, né, juntamente, olha só, tem uma câmera aqui para você ter uma noção exata, né, do espaço traseiro, na hora de estacionar, não tem nenhum problema. A iluminação impede de ver um pouco isso, mas olha só, ele tem uma iluminação, não é uma pintura em vermelho aqui, ele é iluminado, o logo aqui da Feng Changbao, iluminado, então é bem interessante também. Quartar, ó, plataforma de Mio, ela tem um sistema híbrido aqui, e também o logotipo BAL 5 nessa parte aqui também. Esse é o BAL 5, carro que vem para brigar no segmento de utilitários mais frame no mercado brasileiro, a marca ainda não confirmou nada oficialmente, né, desse carro, já trouxe para ter uma experimentação, para ter uma primeira reação do público, né, ver como a galera vê esse carro, como vai se portar nesse sentido. Então, esse é o BAL 5. O que vocês acharam do visual? Comentem aí o que vocês acharam desse estilo do BAL 5, na minha visão, que é um carro bem interessante, tem bastante porte, bem interessante também. Agora, na parte interna do BAL 5, olha só o padrão de acabamento desse carro, por mais que seja baseado, né, tem a mesma plataforma da Shark, por ser da submarca Off-Road, que é basicamente um Defender chinês esse carro, né, isso é um elogio para o carro, porque, meu, o acabamento, o nível do acabamento é muito alto aqui, você tem espumada aqui nas portas, né, você tem essa parte, né, furadinha aqui da espuma, do couro, você tem também o apoio mais espesso aqui nas portas também, olha só, algo meio retrô, meio quadradão, mais rústico, o legal também é que você tem uma alça de apoio aqui para subir no carro, né, quando você subir nele, você tem ali, como eu mostrei também, o tribo retrátil dele, que é bem interessante, depois eu mostro o funcionamento, olha só, painel de instrumentos, digital, você tem configurações aqui diversas, né, o carro, lembrando, né, está padrão chinês aqui, não tem nada configurado para o Brasil, né, configurações de pressão dos pneus, autonomia, velocidade, enfim, digamos que, por mais que tenha um efeito 3D bem legal ali, né, ele mostra, olha que interessante, ele mostra aqui em tempo real, as pessoas passando lá na frente, como você pode notar aí, olha só, daqui é o que o sensor está captando, né, o pacote Adas, e olha só, lá na frente, tem pessoas passando, então, é uma tecnologia absurda, de assistência ao motorista e de sensores também, né, lembrando, olha só, vestido em couro, um couro de alta qualidade, tem todos os comandos de multimídia, e da central aqui, do painel de instrumentos, modos de terreno ali, enfim, você tem mil modos aqui, modo off-road, para você configurar, né, como você, modo, né, pedra, montanha, lama, areia, na neve também, enfim, você tem muitas configurações, tem modos de condução também, ali, normal, sport, eco, enfim, dá para você configurar o carro do seu jeito, você tem aqui um diferencial oblocante em, né, em três níveis, né, dianteiro, central e traseiro, o carro tem suspensão pneumática também, para ajustar a altura do carro, como vocês podem ter notado no início do vídeo, que a galera estava mexendo no carro, enquanto estava filmando, e aqui você tem também o console central, aqui, né, que lembra da Shark, também tem os botões, que lembram caça de avião, bem interessante, você tem os modos de condução, para, assim, um elétrico mais convencional, né, para você dirigir no modo elétrico, no caso, o modo híbrido, enfim, aqui também o sistema start-stop, para desativar, tem o modo também, aqui, o sistema de tração com reduzida, né, aqui a configuração do diferencial blocante, isso é para um off-road mais pesado, então, sei lá, cada, talvez, 11, cada 11 clientes, 10, não vão utilizar, não vão utilizar esse sistema aqui, mas, enfim, é um sistema que, a gente sabe, carro de luxo, né, no mercado brasileiro, a gente acaba, tendo um uso não tão, real, desse tipo de veículo, para o que ele foi proposto, mas, enfim, é questão de mercado, aqui você tem, detalhe em suede, vai colocar dois celulares, que, o Vini está aqui comigo, aqui, o pessoal da Mobi Auto, né, repórter pessoal, repórter da Mobi Auto, junto comigo, cobrindo o festival Interlates, e aqui em tempo real, presta esse celular aí, dá para colocar celular aqui, dois celulares para carregar, aqui no console central, e aí, só para você ter uma dimensão de largura desse carro, né, tem um envergador até razoável, tem um metro e oito e cinco, eu não consigo alcançar o outro lado do carro, valeu, só para descrever aqui, capacidade de carregamento do celular desse carro, carregador de indução de 50 watts, então, é uma potência alta também, você tem um outro espaço, aqui, aqui na, embaixo do console, porta-objeto não vai faltar, porta-copse bem grande também, você tem, olha que legal, dá para enxergar aqui, você tem um frigobar, então, dá para você colocar uma gelada, no caso, uma coca, se você estiver dirigindo, uma água, passageiro pode tomar uma cervejinha, né, e detalhe também, que dá para você ajustar esse encosto, o frigobar fica aqui embaixo, então, dá para você deslizar da forma que quiser, aqui, porta-copse, já mostrei, detalhe, central multimídia aqui, tem uma tela, a gente tem informação ainda muito técnica, mas tem mais de 17 polegadas, certamente, aqui, você tem também, é, uma tela auxiliar, que está, não, dá para ver, é que o sol está batendo aqui, vai prejudicar a visibilidade, você tem uma tela auxiliar, aqui, assim, maps, voice, voice assistant, tem um, comando de voz, você tem aqui, tentando enxergar aqui para vocês, né, gerenciamento de arquivos, deixa eu ver, dá para colocar o mapa aqui, vamos ver se ele vai dar o autódromo de interlagos para a gente, talvez não esteja configurado, não estou enxergando direito aqui, mas enfim, acabamento bem interessante também, muito bom, né, do carro aqui no painel, você tem um plástico rígido somente nessa parte inferior do carro, né, no resto, você tem um bom acabamento, o teto solar imenso, já mostro para vocês, detalhe também, que essa, o retrovisor tem aquele sistema de câmera, que você enxergar a parte traseira, ele capita uma, ó, ligaram um, um V8 aí, não, um carro bem interessante, aquele off-road ali, né, aqui, no evento só ocorre, tudo, tudo intenso, então, enfim, voltando, aqui, ó, tem um colega jornalista, que é o Gui, o Gui ali na câmera, dá para ele captar, isso é muito útil para recurso off-road, você está em um lugar mais fechado, né, enfim, para você andar em uma parte off-road de forma mais segura, você tem esse sistema também, tem câmera, conhecimento facial, enfim, você tem vários recursos, e aí também tem ali a, o teto solar, que é imenso desse carro, eu vou abrir rapidamente, aqui está um sol, está uns 30 graus facilmente aqui, abri metade dele, só para vocês verem, ele abre até a parte lá dos, banco traseiro do carro, agora, dá uma olhada rápida, na parte de trás lá, aqui agora, na parte de trás do, Bal 5, olha só o espaço que você tem aqui na cabine, um carro gigante aqui, olha só o espaço, não vai faltar para você, bastante refinamento também, aqui na parte traseira, acabamento, segue a parte dianteira do carro, acabamento dos bancos, tem vários detalhes interessantes, olha os detalhes em plástico aqui, tudo que simulaço escovado, enfim, bem interessante, tem um descansa-braço aqui, interessante também, com detalhe do porta-copos, encaixado aqui, enfim, você tem outro porta-objetos, vou guardar um, um pouquinho mais importante, e só para vocês terem noção, de tamanho, olha só, espaço sobe para esse carro aqui, no Bal 5, olha só, mais um visual do painel dele, para vocês verem também, lembrando que é um SUV, de tamanho grande praticamente, é um carro que, quando a gente tiver mais informações, certamente você verá, no site da Mob Auto. Olha, o que você achou do Bal 5, novo SUV, raiz da marca, chinesa aqui no Brasil, estão vendo aí, carros de drift passando lá, a pista no Festival Interlagos aqui, mas enfim, é um carro que traz uma proposta bem interessante, a proposta off-road, raiz, muita, muita força para off-road, mais de 70 kg de torque, potencial blocante, dianteiro, central, traseiro, é um carro que, certamente, vai te garantir uma experiência off-road, é lógico, a gente sabe que, quando chegar, com preço razoável, um carro que vai chegar barato, no mercado brasileiro, dificilmente seus anos, vão colocar na lamba, esse carro para valer, mas enfim, esse é o Bal 5, mas comenta aí o que você achou, dê aquele like, para ficar nesse sentido, e se inscreva no canal também, aqui da Mob Auto. Valeu galera, até o próximo vídeo, valeu! Tchau!